O presidente Jair Bolsonaro diz que vai manter por mais dois anos a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Ele também defendeu a PEC dos precatórios e disse que a proposta, que agora será analisada pelo Senado, não representa um calote e busca atender aos mais pobres. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Depois de se reunir com representantes do setor produtivo, Bolsonaro anunciou a decisão de prorrogar, até o fim de 2023, a desoneração da folha. A medida que atende os 17 setores da economia que mais empregam perderia validade no fim deste ano. Entre os segmentos beneficiados estão o têxtil, o da construção civil, o de comunicação e o de transporte rodoviário. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que a decisão está relacionada com a manutenção de empregos. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil. Muitas decisões equivocadas de os mais variados chefes executivos pelo Brasil. Com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. E agora estamos na questão pós-pandemia e devemos ajudar esses setores. Ou seja, quem porventura se eleger em 2022, vai ter 23 todinho para resolver essa questão da desoneração da folha. O mandatário discursou durante o lançamento de um programa de combate à fome. E ao falar da desoneração da folha, afirmou que emprego é alimentação. Com a desoneração, o governo arrecada menos impostos dos setores beneficiados. Funciona assim. Empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma parte que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, o que costuma ser uma opção mais vantajosa. Na reunião com o setor produtivo, também estavam presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na conversa, Bolsonaro pediu aos empresários apoio para aprovar a PEC dos Precatórios, que está em tramitação no Congresso. O mandatário aproveitou para rebater críticas ao texto e afirmou que não se trata de uma PEC do calote. É bacana, né? A decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas como cumprir um pagamento previsto na hora de 30 bilhões, de repente, passa para 90 bilhões dentro do teto? Mas ficaríamos sem recurso. Para todos os setores faltaria alguma coisa. E mais ainda, quando a gente vê partidos de esquerda, né? E outro partido que se diz novo, mas não tão novo assim, votando contra, nós queremos um espaço para atender quem está passando fome. Então, vamos lá.